Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E olha só pessoal, Google anuncia encerramento do Stadia Um serviço aí que começou, começou mal já né, o Google Stadia Não emplacou, flopou e agora o que todo mundo já estava prevendo Muitos canais aí de tecnologia dizendo que não ia dar certo, que o Google ia encerrar E o Google encerrou mesmo, tá, todo mundo já estava prevendo isso Não é surpresa nenhuma na verdade que o Google ia aprontar uma dessa daí No céu tem pão e morreu, gostei aqui como que eles colocaram aqui a manchete da matéria Fonte de meuplaystation.com.br, vamos dar uma lida na matéria aqui A companhia em material serviço ativo até o dia 18 de janeiro de 2023 Até que eu achei que demorou isso aqui viu O Google anunciou nesta quinta-feira dia 29 que encerrará as operações do Stadia Sua plataforma de games em nuvem O serviço permanecerá ativo para jogadores até o dia 18 de janeiro de 2023 A companhia também confirmou na publicação oficial Deixa eu ver aqui Ah, está em inglês Que reembolsará todo o hardware adquirido na Google Store Bem como todos os jogos e conteúdos extras A intenção é concluir os estornos até janeiro de 2023 O vice-presidente do Stadia, Phil Harrison, disse o seguinte Embora a abordagem do Stadia para streaming de jogos para consumidores tenha sido construída em uma forte base tecnológica Ele não ganhou a atenção que esperávamos com os usuários Então tomamos a difícil decisão de começar a encerrar nosso serviço Somos gratos aos jogadores dedicados que estiveram conosco desde o início Reembolsaremos todas as compras de hardware feita na Google Store E todas as compras de jogos e conteúdo complementar feita na loja Stadia Os jogadores continuarão tendo acesso a sua biblioteca de jogos e jogarão até 18 de janeiro de 2023 Para que possam concluir suas sessões finais Esperamos ter a maioria dos reembolsos concluídos até meados de janeiro de 2023 Foi rapaz do céu, foi Google usará tecnologias do Stadia em outras áreas da empresa Harrison explica que o Google vê oportunidades para aplicar a tecnologia do Stadia em outras áreas da companhia Ao citar YouTube, Google Play e iniciativas com a realidade aumentada como exemplos Também há a intenção de disponibilizá-la a parceiros do setor Vemos oportunidades claras para aplicar essa tecnologia em outras partes do Google Como o YouTube, Google Play e nossos esforços de realidade aumentada Além de disponibilizá-la para nossos parceiros do setor O que se alinha com o futuro dos jogos A impressão que dá quando o Google está lançando novos serviços Eles lançam lá e deixam lá se der certo Eles investem Aí se não der certo Eles automaticamente já descontinuam o serviço Tem até um site que chama Acho que é Killed, deixa eu ver aqui Acho que é Killed by Google Que tem todos os serviços deles que Foram descontinuados Deixa eu ver se eu acho aqui É isso mesmo, Killed by Google Autor 274 Contando aí aplicativos, serviços e hardwares Então olha só Olha só, depois do Stadia Tem Google Currents Janeiro de 2023 Google Currents Serviço que a gente nem sabe que existe Está aqui já Google Currents, março de 2023 Deve ser a data aqui, janeiro de 2023 Seria o Stadia Google Currents Que eu nem sabia que existia isso daqui Março de 2023 Aí tem o Conversational Actions Junho de 2023 Google Cloud IoT Core Agosto de 2023 Antes foi o YouTube Originals O que mais tem aqui Google OnHub Google Hangouts YouTube Go Google My Business Google Chrome Apps Cormo Jobs Android Autofo Nossa, tem um monte de coisa aqui Então é isso aí Isso aí é típico do Google mesmo fazer isso aí Até o próximo vídeo Beijo do negro Tchau 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 Tchau